Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emerson aqui e hoje mais um vídeo irado que a gente fez e o Zoro, né? Fizemos ele tanto na parte de mangá quadrinho, naquela cena onde ele pega toda a dor do Luffy e na parte onde ele começa a chorar também, que ele fica meio mal. E meu, ficou muito legal, ficou bem. É uma parte bem sentimental do anime, né? Você que viu One Piece e gosta muito do Zoro, com certeza você adora essa cena, uma cena muito emocionante. E ficou legal, a gente fez todo num estilo mais mangá mesmo, com recorte. A gente já tinha feito o Luffy antes, né? Então ficou legal que ele ficou bem encaixadinho ali depois embaixo do Luffy, o quadrado com o Zoro. E do outro lado a gente fez ele um pouco mais de comprido, sem o recorte. Que depois, futuramente, vamos colocar um outro personagem na parte de baixo. Isso aí, se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar bastante. E que em breve mais vídeos pra vocês, mais tatuagens, mais animes, mais dicas de animes também. Valeu! Tchau! 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 Tchau!